Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Se você tá antenado no mundo da moda, vendo revistas, youtubers e matérias na TV sobre beleza Já viu que bichectomia é a cirurgia da moda, gente É aquela cirurgia que deixa todo mundo com o rostinho assim, ó De peixinho Sabe aquele fundinho aqui? Que todo mundo acha lindo, que a gente na Jolie tem Que um monte de celebridade tem Que todo mundo fica malhando, que nem a condenada pra afinar a bochecha aqui, ó E depois você descobre que elas fizeram isso com cirurgia Mas as pessoas como eu, tem medo de cirurgia Eu tenho medo de cirurgia, gente Que pode parecer uma cirurgia pequenininha A cirurgia que é aqui na bochechinha da gente, ó Que tira essa bochechinha aqui Mas aqui a gente tem musculatura, tem nervação, tem glândula salivar Tem tudo aquilo que se um deslize, se der um manhaca Vai paralisar o seu rosto, vai mudar o seu desenho do rosto E eu, por exemplo, prefiro não arriscar Apesar de já ter feito uma cirurgia de redução do estômago Hoje em dia, gente, eu morro de medo de cirurgia Essa que é verdade Então se você aí, como eu, também quer fazer o efeito bichectomia Ficar com aquele rostinho fininho Mas sem precisar passar você de medo cirúrgico Ficar inchada e tal Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu consigo fazer aquele efeito De uma forma mais segura, né gente? Vamos lá Ó, primeiro eu vou fazer com base Sim, gente, com base Você pode comprar uma base de tom bem mais escuro com a sua pele Ou usar uma base ou um corretivo mais denso também Que dê esse efeito Eu vou usar da Criolan a Camouflage Cream Que é uma paleta de bases e corretivos, tá? Que ela é bem densa mesmo É uma paleta, assim, principalmente usada por profissionais Mas você pode comprar um corretivo aí bem escurão Pra fazer esse mesmo efeito, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel Desses pincéis de escovinha E eu vou escolher aqui um tom bem mais escuro Mas aonde eu vou passar? Eu vou fazer um lado com corretivo e um lado com pó, tá? Esse lado aqui Daqui, ó Tá vendo? Eu não tenho aquela bochechinha afunda Não tem Deus não quis Então eu vou pegar aqui, ó Esse tom Que é o tom mais escuro Que ele chega a um tom próximo de cacau Em pó Aquela que faz tudo parecer com comida, né? E aí, gente Eu vou passar Aqui, ó Aonde seria O fundinho Que dá aquele efeito de rosto magro Que é o que todo mundo tá procurando agora Aliás, tá todo mundo fazendo, né, gente? E eu tenho medo Ó, ficou mega escuro Ficou mega escuro Aí agora eu vou pegar um pincel Desses kabukis para base E vou esfumar E vai esfumar como? No desenho dele e pra baixo Porque é onde o efeito da bichectomia mais aparece Porque essa bochecha aqui é mantida Mas essa bochechinha aqui, ó Ela é removida Pra dar o efeito do afundado na bochecha, tá? Essa cirurgia é recomendada pra algumas pessoas Que tem aquela... Aquele hábito de morder as bochechas por dentro, sabe? As pessoas tem uma bochecha gordinha E aí nesses casos a bichectomia é tipo super ok Mas em alguns casos que é por estética Aí eu acho meio perigoso Aí você esfumou bastante Ó o efeito já Vendo? Não parece que eu tenho o rostinho mais fino? Aí não contente, gente Eu pego aquele pincel E faço mais uma covinha aqui, ó Dou mais uma marcadinha E aí eu venho E esfumo de novo Por quê? Eu quero realçar Aonde seria o fundinho, tá? Esse lado com base Ou com corretivo Fica mais intenso, tá? E aí depois eu pego um pó translúcido Pra dar uma suavizada em tudo isso Você vem Pega o seu pó translúcido Esse aqui é o de Make B Não sei se você tá vendo ainda Se ele foi na edição limitada E dou umas batidinhas nele E tiro o excesso com o pincel Ó Vocês conseguem ver? O efeito O efeito é muito semelhante Ó Tá vendo? Quando eu fecho a boca Eu não tô puxando, tá? Eu não tô fazendo aquele Não Tô Ó É exatamente onde seria O fundinho da bichectomia Aí você não tem uma paleta de corretivo Você não tem a paletinha É... Completa Com cores escuras e tal Mas você tem aí um pó escuro Ou você comprou um pó Bronzer sem brilho, tá? Tem que ser um pó mate Um pó bronze sem brilho E aí você vai fazer esse efeito Também Só que agora com o seu pó, tá? Eu vou usar um pó aqui, ó Mais escuro também Aí se você me perguntar Andres, eu sou negra O que que eu vou fazer? Compre o tom acima Faz o esfumado E aí você ilumina bem aqui em cima Pra dar um efeito de reflexo de luz pra cima Aliás, eu adoro pele negra Eu acho sensacional Então vamos fazer agora Lado de cá E eu vou usar um pincel, gente De blush Tá? E esses chanfrados Porque ele vai encaixar aqui, ó E vai me facilitar, ó Tá vendo? Esse lado não tem Esse lado tem, ó Covinho, ó Agora, gente Vocês não vão pensar Em fazer cirurgia Vocês vão comprar tudo pó Base escura aí E vão fazer, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó Faz o efeito Mantenha a bochecha Ó O gordinho fica Na hora que fez o fundinho aqui, ó É onde você vai pintar Aí você vem Fazendo o fundinho Ó E escurece pra baixo, tá? Ó, vem Faz o fundinho aqui assim Já passa aqui embaixo também Que papada também Ninguém quer lipar, não Fiz Mas não ficou fundinho como o de cá E aí? E aí eu vou pegar um pincel Desfumar a sombra Lembrando que esses pincéis Que eu estou usando aqui São da Pink Gloss Só o de escovinha Que é da My Makeup Burst 7 Mas os outros todos São da Pink Gloss, tá? Eu vou pegar uma sombra Sombra marrom, gente Ó Vou pegar essa sombrinha aqui Que ela é marronzinha Escura E vou fazer o fundinho Por quê? Porque eu vou criar Aquele efeito de ilusão Parecendo que eu tenho O rosto mais fundo aqui Cuidado pra não pesar a mão E riscar de uma forma Que não consiga esfumar depois Se você riscar Vai parecer que seu rosto Tá sujo E não que tá maquiado Ó Não encosta na boca Deixa mais ou menos um dedinho E aí você faz a mesma coisa Vem com um pozinho translúcido Pra dar uma suavizada Em tudo isso E não ficar marcado demais, tá? Pra ajudar a esfumar E aí você finaliza o seu make Como de costume Eu já tava com a pele pronta aqui Sobrancelha Delineado Máscara Agora eu vou passar um pouquinho de blush Pra realçar minha bochechinha Aliás, blush a gente aplica aqui O blush a gente aplica Bem onde é o sorrisinho A gente fica com vergonha Na hora que o pessoal fala coisa assim Tipo Ai, você é bonita E o iluminador Aqui no topo Se você quiser ele com suavidade Você aplica ele assim Seco Se você quiser ele mais intenso Aplica com o pincel molhado, tá? Então é isso Ó O efeito De rosto mais fino E com Seguindo a tendência Do rosto Afinado Do rosto que parece mais fino De quem fez bichectomia Mas você não fez não Você fez tudo na maquiagem Que nem eu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Um beijo enorme E até a próxima Se inscreve Comenta Compartilha Fica por dentro de todas as novidades Aqui do canal, tá? Beijão Tchau Tchau